E aí pessoal, beleza? Aqui é o Necro e bem galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre Terraria 1.3 e mapas da 1.3 Eu vou direto ao assunto, eu não quero demorar muito nesse vídeo aqui não, ok? Bem, vamos começar aqui. Eu não sei se vocês lembram quando o Terraria de computador PC atualizou da versão 1.2 para a versão 1.3 Quem tinha comprado o Terraria, quem tinha o Terraria original instalado, seja no PC Quando atualizou, o mapa da 1.2 ainda estava rodando na 1.3, certo? Certo! Porém, sem as, digamos assim, sem todas as novidades, ok? Sem blocos novos, não tinha todos os blocos Você poderia craftar alguns, outras armas você também podia fazer e os eventos também da lua Digamos assim, para poder enfrentar o Moon Lorde, você também podia enfrentar no seu mapa antigo Porém, sem todas as novidades, tipo uma novidade que tinha granito Era de granito, era granito que tinha E tinha outras novidades também, que tinha bastante no mapa, que poderiam influenciar bastante no jogo Para você que já tinha no seu mapa na versão 1.2 e foi para 1.3 Estava funcionando, mas não tinha essas novidades, não todas E possivelmente pode acontecer a mesma coisa para Terraria 1.2 e 1.3 De celular, mobile, seja lá como você chama Você, se você tem o jogo original instalado no seu celular, você pode atualizar E o que que vai acontecer com isso? Você atualiza o seu jogo, você vai abrir seu mapa antigo E ele vai estar rodando Você vai poder jogar o seu mapa antigo Porém, não vai ter todas as novidades, como eu já falei De atualização de mapa, granito, tipo blocos que são gerados na 1.3 Não vão estar na 1.2 E isso é o que eu acho, é a minha opinião Eu vim falar sobre isso nesse vídeo Isso é muito importante porque Se você está aí no seu Terraria 1.3 Não licenciado Não licenciado, quer dizer, não original Eu digo a você Quando você for comprar o Terraria 1.2 Para atualizar para a 1.3 Ou então já na 1.3 Você vai perder seu mapa atual Você, sei lá o que você fez Você quebrou todos os blocos, reconstruiu todos os blocos Você vai perder o seu mapa É isso, porque o seu jogo não é original Não tem como você chegar na Play Store e atualizar Já que é por lá que vai sair a atualização da 1.3 E é isso, cara Se você tem o Terraria original Você vai poder atualizar Vai continuar com o seu mapa Tranquilo Se você não tem Vai atualizar o jogo Você vai comprar o jogo Vai estar na 1.3 Mas vai perder seu mapa antigo Isso é muito triste Para quem já, tipo Gosta muito de criação, decoração Assim como eu Gosto bastante de decoração E... Eu vou perder meu mapa antigo É o lead Eu vou perder Porque eu não tenho o Terraria original ainda Mas já estou organizando as coisas Para poder comprar E está Possivelmente Tentando fazer alguns vídeos aí Sobre o Terraria 1.3 É... Sei lá Quem sabe Uma série Assim, algo assim Vocês que vão escolher, tá? Vocês que vão escolher Eu vou deixar em aberto E ultimamente Não estou podendo escolher nada É... Minhas provas acabaram E eu estou com espaço aí Para poder fazer uns vídeos Eu vou tentar fazer algo Novo aí No Terraria 1.2 Novo não Um vídeo novo no Terraria 1.3 Alguma coisa que eu não fiz ainda Para mostrar para vocês Enquanto o Terraria 1.3 Não chega, ok? Mas esse era o vídeo Um vídeo bem curtinho Bem rapidinho aí Para vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like aí Se quiser Comenta aí, cara Que seu comentário Faz bastante diferença Na produção dos vídeos E se inscreve Se gostou aí do canal Se já passou aí para o canal Já viu aí Como é o conteúdo do canal A gente fala sobre 1.3 1.2 Faz vídeo de Terraria E é isso aí, galera Muito obrigado Por estar assistindo o canal aí E... Tchau